Quase nenhum atleta chegou com excesso de peso corporal, os que chegaram pouquíssimo, um quilo e meio, que é praticamente irrelevante devido a pré-temporada que nós vamos realizar e estamos realizando. Todos eles vêm treinando com muito afinco, com muita determinação, sempre solistos a treinar mais se possível. É claro que uma pré-temporada é dolorosa, porque toda pré-temporada é muito volumosa, os volumes, o tempo de treino é muito grande. Então eles chegam aqui para começar o treino às 9 horas da manhã e vão sair do campo às 11h30 da manhã, quase meio-dia. Isso tanto no período da manhã como no período da tarde. Nós fizemos praticamente cinco períodos consecutivos, uma folga, mais quatro períodos consecutivos com uma folga. Então tudo isso faz com que o atleta tenha dor e sinta-se muito cansado, é claro. Nós sabemos que a pré-temporada não acaba agora no dia 17. O jogo do dia 17 é claro que nós tivemos que reajustar a programação para que os atletas estejam bem para participar dessa estreia do Campeonato Carioca. Mas a pré-temporada continua nos Estados Unidos com mais dois avistórios. Fala nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Bom dia, tenha uma semana abençoada. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o técnico Tite que está arrancando o couro dos jogadores. Vocês viram no começo do vídeo o preparador físico rasgando elogios ao elenco rubro-negro. Em relação ao Nicolas de la Cruz, ele está fora da estreia do Campeonato Carioca. Eu vou explicar o porquê para vocês. Em relação ao Cristiane, contratado a jogadora lendária, conheceu o Tite e se afogou em lágrimas. Sobre o João Gomes, provavelmente ele seja vendido e o Flamengo vai botar quase 20 milhões de reais no bolso em relação a essa negociação sobre o Flamengo versus São José. A partida vai acontecer hoje, o Flamengo classificado na Copinha e é o único representante carioca nesse campeonato. Em relação ao Vinícius Júnior, nossa cria está voando na Europa, essas e outras que vocês encontram agora na Flagiral TV. Mas antes disso, por favor, deixe o seu like. É muito, muito importante, senão não estaria nem pedindo para vocês, que eu nunca fui de pedir. Mas o YouTube entende que o vídeo só é relevante se vocês deixarem o joinha. E agora vamos para as notícias, que realmente é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! É, galera, que notícia triste, né? Mas é apenas um adiamento. O Nicolas Delacruz, ele não vai poder estar na estreia do Flamengo no dia 17. E isso porque o Nicolas Delacruz ainda não teve o seu nome divulgado ali no BID, né? Ele não teve a documentação toda certinha, pronta, para inscrição no primeiro jogo do Campeonato Carioca, que vai acontecer dia 17, contra o Aldax. É apenas um adiamento, mas ele está fora dessa estreia, né? Uma estreia que a gente queria ver ele jogar, até porque ele tem treinado, e tem treinado sem nenhum tipo de limitação. Mas, para a partida do dia 21, ele já vai estar apto. Então a gente pode ver ele alguns minutos dentro de campo, ou até mesmo o jogo inteiro. Isso vai depender do técnico Tite. Mas é apenas uma curtinha aqui para falar sobre essa ausência do Nicolas Delacruz na estreia do Flamengo nessa temporada, dia 17. Dá uma dorzinha no coração, né? Que a gente está doido para ver esse craque de bola jogar. A gente está ali com... Falta, né, desse tipo de jogador. A gente tem realmente uma carência com jogadores dessa característica. Porque, atualmente, a gente só tem o Arrascaeta. E o Arrascaeta, a gente sabe que, às vezes, fica com um problema de contusão. Aí volta, aí tem convocação. Então, a gente tem realmente... Tinha, na verdade, essa carência de um jogador com essas características. Mas o Nicolas Delacruz já está aí, adiado a estreia do dia 17 para o dia 21. Mas, a partir do dia 21, a gente já vai poder curtir na Band. Até porque a gente vai fazer uma partida dia 21 em Orlando e outra no dia 27. É isso. Apenas uma curtinha para falar para vocês o porquê que o Nicolas Delacruz está fora dessa estreia. E na ação rubro-negra? Não é novidade para ninguém que João Gomes vem arrebentando na Premier League. Está jogando lá no Wolfhampton, mas o modo que ele joga, a maneira ali aplicada dentro de campo, a qualidade técnica fez despertar interesse em outros times. Um deles é o Tottenham, que está precisando de um jogador para essa posição. E eles acenam com um pagamento ali para poder levar o João Gomes de em torno de 30 milhões de libras. Isso dá mais ou menos 185 milhões de reais. E nessa negociação, o Flamengo vai levar uma boa farpela para o bolso. O Flamengo que tinha vendido ele por em torno de 105 milhões de reais. Com essa negociação, caso seja concluída, o Flamengo vai botar no bolso em torno de 19 milhões de reais. Mais especificamente, 18 milhões e meio. E isso porque o Flamengo ainda tem 10% do jogador. 10% de 185 milhões de reais dá em torno de 19 milhões. Então, galera, já é um dinheiro a mais no bolso do Flamengo. É um jogador que faz muita falta, né? Foi um dos melhores volantes que eu já vi jogar pelo Flamengo. Ele está lá fora, está fazendo uma grande carreira. Tem encantados ingleses. E esse dinheiro sempre vem muito bem a calhar nos cofres rubro-negros. Os cofres esses que têm uma dívida ali atualmente de em torno de 50 milhões de reais. Mas é aquilo, né? Todo dinheiro é sempre bem-vindo. E lógico, né? Gastando da maneira correta é muito mais bem-vindo. E é isso, galera. João Gomes arrebentando a boca do balão e prestes a ser vendido para o Tottenham diante de tantas boas atuações. Encantando, lógico, o público inglês. E na ação rubro-negra, vocês viram no começo do vídeo, o treinador da parte física, o preparador físico, o Fábio. Fábio, que tem sobrenome difícil, que eu não vou arriscar em falar, mas o Fábio, ele já disse nessa entrevista que a parte física dos atletas estava excelente na volta das férias. Alguns jogadores com um quilo, um quilo e meio a mais que isso é totalmente irrelevante. Porque com a preparação física afiada, o Tite está tirando couro, o Fábio está tirando couro dos jogadores, fazendo treino geralmente em dois períodos. No último domingo, mais conhecido como ontem, o Tite deu um treino de três horas, deu um coletivo, já começa a vislumbrar um time para o começo do Campeonato Carioca, mas o nosso foco nessa matéria é qual? Parte física excelente dos atletas. Isso mostra comprometimento durante as férias. Teve jogador aí, o Gabigol voltou até antes do tempo, porque eles estão focados em fazer uma temporada diferente da última temporada, que foi ridícula. E para isso, a parte física tem que estar na ponta dos cascos. Confio muito na comissão técnica do Tite, confio no Tite como técnico, acredito eu que ele vai conseguir tirar muito mais dos jogadores do que os últimos técnicos rubro-negros. Isso a gente já viu na última temporada, no final da última temporada do Flamengo, bem melhor do que com o Sampaoli, com o Vitor Pereira e etc. Então, acredito muito que nessa temporada a gente vá bem, até porque é uma comissão técnica com experiência, tem ali profissionais de alto nível. E é isso, galera. É apenas uma curtinha aqui para falar sobre a parte física. O preparador físico já falou bastante. Isso me deixa feliz, porque parte física boa quer dizer que no segundo tempo a gente não vai ficar morrendo, igual foi na última temporada. A gente fazia, sim, um primeiro tempo de sonho. E no segundo tempo a gente fazia um pesadelo por causa da parte física, principalmente. Jogadores com a linda para fora, não conseguindo acompanhar os adversários. E a gente sabe quanto que é fundamental a gente manter o ritmo do começo do jogo até o fim. Mordendo o adversário, roubando a bola, fazendo ali aquele mutirão, né, quando perde a bola para roubar o mais rápido possível, desarmar, a gente conseguir armar aqueles contra-ataques para a gente conseguir os objetivos nessa temporada. Então, parte física, a princípio dos atletas, está 100%. E isso é uma excelente notícia. E na ação, falando da Cristiane, jogadora lendária brasileira que foi contratada pelo Flamengo. Vocês vão ver imagens aí da reação dela, conhecendo o Tite. Tudo bem? Prazer. Que prazer me conhecer, imagina, quem que nos conhece? Que honra. É uma bem-vinda. Que legal. Seja bem-vinda, pedindo-vindo a mim, seja bem-vinda. Obrigada. Que tenha muito sucesso, muita linda, dessa forma. Tomara sim, tomara que dê certo. Tá bom, vai dar certo. Obrigada, viu? Já viu? Sim, já estou aqui, já estou aqui, já estou aqui. Que legal, nossa, cara, que legal, sério. Que bom, querida. Energia boa. Obrigada. Energia boa. Sucesso. Legal, Sérgio. É, realização pra qualquer atleta, né? Por toda a história do Tite, por tudo que ele fez dentro da nossa seleção, a construção do que ele está fazendo hoje no Flamengo, a inteligência dele de leitura de campo. Eu até falei que eu tinha feito a licença, tenho a licença V da CBF e ter oportunidade de, de repente, um dia escutá-lo e pegar um pouco das ideias dele pra tentar trazer futuramente, quem sabe, pra dentro do futebol feminino. É muito gratificante. É muito legal. E é muito legal sentir também isso das pessoas comigo, sabe? Tomara que eu consiga, de certa forma, trazer pra gente o futebol feminino. Vai ser muito gratificante. Pô, maneiro, né? Uma jogadora que tem muita história, tem muita bagagem. Conheceu o Tite, realmente se afogou em lágrimas, ficou emocionada, tá com gana, tá com sangue nos olhos de ajudar as nossas meninas rubro-negras. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Bem legal a gente contratar uma jogadora lendária pro futebol feminino e pra cima deles. Futebol feminino, futebol masculino, base rubro-negra. Vamos pra cima deles conquistar tudo que a gente puder nessa temporada de 2024. E na ação, falando sobre a Copinha. Conseguimos nos classificar, apesar de 12 atletas terem saído desse time da Copinha e ido servir o profissional, que é pra isso que serve a base. A base serve pra poder ali dar conta de situações no profissional quando é exigido, como é no começo do campeonato carioca. Então, mesmo o time totalmente desfalcado, o Flamengo nos acréscimos do primeiro tempo fez um gol contra o Náutico, que é um bom time, né? O Wellington foi lá, fez um gol, marcou um gol, um gol ali que a bola veio pra cá, veio pra lá, cabeceou pra cá, cabeceou pra lá, sobrou pro Wellington, ele marcou um gol ali de raça, um bonito gol, mas um gol de raça, e o Flamengo conseguiu se classificar. Vai jogar contra o São José, adversário que ele já tinha jogado. E na próxima fase, né, se a gente passar pelo São José, a gente encararia o Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro foi eliminado, né? Então a gente, se Deus quiser, vai conseguir passar pelo São José e vai avançar na Copinha. Flamengo que vai jogar na data de hoje, às 21h30, com transmissão pelo Esporte TV, e a gente torcendo sempre pelo êxito do Mengão na Copinha. Muitos torcedores desconfiavam, falavam, pô, mas o Flamengo já tá mal, sem emprestar esses atletas pro profissional, imagina emprestando os atletas. Galera, a base nunca nos decepciona, mesmo se o placar for adverso, a gente sabe que teve entrega e raça durante o jogo todo. Então, parabéns à base rubro-negra, pra cima deles na Copinha e os outros cariocas, né, com o time, sem emprestar nenhum jogador profissional, eles todos foram eliminados. Vasco eliminado, Fluminense eliminado e Botafogo eliminado. Só o Mengão representa o Rio de Janeiro na Copinha. E a pergunta que fica é, será que nossos rivais vão torcer pra gente por sermos o único representante carioca na Copinha? E a gente, como sempre, acompanha as crias do Flamengo que bateram asas e voaram, a gente vai falar dessa vez do Vinícius Júnior, que jogou a Supercopa lá da Espanha contra o Barcelona, né, Real Madrid versus Barcelona, final da Supercopa. E o que o Vinícius Júnior fez? Em menos ali de 40 minutos, ele já tinha marcado o head-trick. Fez três gols em cima do Barcelona. Primeiro gol, uma bela arrancada, driblou o goleiro e fez o gol. Segundo gol, passe do Rodrigo e ele tava lá pra conferir. E o terceiro gol, um pênalti sofrido por ele mesmo, foi lá, bateu. Placar final, 4x1 Real Madrid. E Real Madrid campeão da Supercopa com o Vinícius Júnior, levando o Real Madrid nas costas, jogando muito. E é isso, né? A gente gosta de ver o brilho dos nossos ex-jogadores pra Europa, pra outros países. Arrebentando a boca do balão, parabéns, Vinícius Júnior. Melhor jogador brasileiro na atualidade. Eu falava isso há um, dois anos atrás. Pessoal, você é maluco comparar Neymar com o Vinícius Júnior? Eu falava pra galera, eu sou maluco mesmo. Eu sou maluco porque eu não consigo entender como que vocês ainda colocam o Neymar num patamar acima. Não tem como, galera. O próprio Jorge Jesus falou esses dias que o Neymar é focado na sua carreira fora de campo. Ele até comparou o Cristiano Ronaldo. Falou, o Cristiano Ronaldo é uma máquina. É um cara ali que é focado totalmente no futebol, ao contrário do Neymar. Então, galera, é isso. Pra mim, o Vinícius Júnior é o melhor jogador atualmente que é um jogador brasileiro. Pra mim, tá à frente do Neymar. Até porque o Neymar não foca muito na sua carreira dentro das quatro linhas. Foca muito na carreira fora das quatro linhas. Então, pra mim, continuo afirmando. Vinícius Júnior, melhor brasileiro. Arrebentando a boca do balão, parabéns. E que você continue crescendo e calando a boca dos críticos. Valeu, nação rubro-negra. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Até a próxima. E fui.